Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam muito bem vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal loucos das plantas, e hoje o nosso vídeo está a coisa mais linda, sabe porquê? Porque vai envolver adubação, principalmente para você que está com aquela planta parada, estagnada, está no canto da sua casa, e ela não se desenvolve, não cresce, não vai pra frente. Então fica comigo aqui até o final, porque eu recebi vários comentários, vários e-mails, falando assim, Josias, eu estou com uma planta feia, eu preciso de um adubo que possa fazer crescê-la, eu preciso de um adubo, mais um adubo em conta, que eu não gaste quase nada, porque eu estou sem dinheiro para comprar adubo. Então resolvi gravar esse vídeo justamente para você que está com dificuldade, está sem dinheiro, e precisa de um adubo quase que totalmente gratuito. Esse daqui você não vai gastar quase nada, você vai transformar as suas plantas de uma forma natural, vai fazê-las crescê-las da melhor maneira possível, da maneira orgânica. Dá uma olhada nessas minhas plantinhas, que coisa mais linda. Mas agora vamos ao que interessa, que é a adubação. O que que a gente precisa fazer? A gente vai pegar aí um litro de água, de preferência água sem cloro, vamos pegar um liquidificador, e agora a gente vai pegar a nossa arma secreta, que é casca de melancia. Lembrando que a casca de melancia, ela é rica em zinco, potássio, fósforo, magnésio, potássio, principalmente vitaminas. Então ela tem tudo que a sua planta precisa para crescer, para desenvolver da melhor forma possível. Você vai pegar em torno de 100 gramas da casca de melancia, que vai dar um copo assim, vai colocar tudo aqui, e você vai bater aí por aproximadamente 2 minutos. Pronto, então depois que batemos aí por 2 minutos, agora você já traz da sua cozinha aí um outro recipiente, e também você traz uma peneira, porque a gente vai peneirar toda essa solução aqui, para não cair nenhum resíduo nas suas plantas, para não ficar gerando fungos. Então vai deixar tudo assim ó, bem coado, e depois eu já te falo o que você vai fazer com esses resíduos. Agora você já corre em todas as suas plantas, principalmente aquelas que não estão crescendo, estão paradas, estagnadas, e você vai aplicar de 15 em 15 dias, essa adubação totalmente gratuita. E em qual planta é que você pode aplicar esse adubo? Você pode aplicar em todas as plantas, inclusive cactos suculentas, serve para zamioculcas, serve para rosa do deserto, serve para os lírios, realmente é um adubo que serve para todas as plantas. E também serve para horta, para alface, para tomate, serve também para violeta, serve para as orquídeas, aplica principalmente naquela planta que está feia, que está com dificuldade de crescer e florescer. E lembrando que esse é um adubo urgente, ele é um adubo que tem ação muito rápido. Assim que você aplicou a sua planta já vai começar a absorver todos os nutrientes dessa calda de melancia. Então dessa forma você tem um adubo totalmente gratuito, não vai gastar nada e vai manter a sua planta linda e saudável. Então esse adubo vai atender todas as necessidades que a sua planta está precisando, além de ser rico em nutrientes e minerais. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Primeiramente já esmaga no like e se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E se você chegou até aqui, escreva aí a palavra melancia para eu saber que você viu essa dica até o final. Um abraço, é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!